Agora vamos falar de desenvolvimento sustentável? Catadores de materiais recicláveis, mercados e o setor público debatem em Brasília até sexta-feira uma cadeia de reciclagem mais inclusiva e eficiente. A Expo Catadores é uma iniciativa dos movimentos sociais e é realizada desde 2009. Onde muita gente vê apenas lixo, José Geraldo viu uma oportunidade de trabalho e um jeito de cuidar do planeta. Ele trabalha como catador há mais de 30 anos e hoje circula o Brasil vendendo seus produtos. Reciclagem para mim é o futuro de muita gente, principalmente sobre o meio ambiente. E a reciclagem hoje mata a fome de muitas pessoas. Em Brasília, a Expo Catadores reúne até o dia 22 trabalhadores, empresas e governos para discutir a gestão de resíduos sólidos e melhores condições de trabalho para os catadores. Nós temos um compromisso profundo com a proteção do meio ambiente, mas a proteção do meio ambiente não está separada do compromisso profundo em combater as desigualdades e as injustiças sociais. A realidade só muda se as cooperativas tiverem apoio para ser um espaço digno de trabalho. A realidade só muda se tiver de fácil dinheiro para o pagamento para o serviço ambiental. A realidade só muda se as empresas aprenderem a respeitar as cooperativas, a fazer parceria e não ocupar o lugar daqueles que têm no trabalho da reciclagem, às vezes a única forma de ter um emprego. Os dados do Atlas da Reciclagem mostram que o Brasil tem cerca de 800 mil catadores. As mulheres são maioria. Elas representam 70% dos trabalhadores do setor. Maria Fernandes veio de Rondônia para participar da Expo Catadores. O trabalho com reciclagem é parte importante da renda da família de seis filhos, dez netos e um bisneto. Eu comecei catando na rua latinha, catando litipete, aí nós formamos uma cooperativa. Foi melhor, foi melhor que a gente já tira mais, é uma renda a mais. Na rua não dá para tirar muito. É o meu socorro, o dinheiro da reciclagem. É o meu socorro, o dinheiro da reciclagem.